Olá meus amigos minhas amigas olha só gente como tá lindo aqui o meu pé de curva isso aqui foi uma muda que eu ganhei de meu vizinho essa folha aqui ele mede mais ou menos aqui 50 centímetros só de folha do contando com cabo aqui temos outro aqui ó se eu for esticar do cabo para cá isso aqui mede 45 centímetros e temos e temos folhas maior gente aqui temos outro tipo de couve esse aqui é um verde claro esse couve aqui é uma delícia minha esposa gosta muito esse aqui é parecido com couve manteiga é um couve grande não sei bem o nome dele se você souber aí deixa nos comentários mas gente o que vale aqui também é o adubo esse adubo aqui eu usei esterco de galinha isso mesmo eu tenho um galinheiro então eu catei todo o esterco de galinha misturei 50% esterco de galinha com terra esse couve aqui assim eu deixei curtir um pouco né mas aí deu esse couve aqui ó e uma gente tem que aguar todo todo dia cedinho esse couve não gosta de muito sol aonde é muito tem que aonde tem muito sol tem que aguar bastante porque ele é muito milindroso né o sol muito quente ele murcha principalmente se esquecer de aguar um dia então todo dia eu venho aqui ó e seguiu aqui e eu vou aguar aqui ó bastante ó tem que aguar com muita água é um couve que fia muito ó jogar lá agora você vê isso é muito isso é muito importante ó eles olha o tamanho dessa folha aqui ó uma folha muito graúda mesmo aqui ó essa folha aqui ó eu vou medir essa folha aqui eu vou esticar ela de largura gente ela vai ter mais ou menos aqui de largura um uns deixa eu ver ó trinta e seis centímetros de largura aqui ó tá contando daqui ó tem que abrir ela ó ó abriu ela daqui pra cá trinta e seis centímetros de largura se eu abrir mais dá 40 então essa aqui é novinha então essa aqui é novinha essa outra aqui ó deixa eu ver aqui essa outra aqui sem abrir aqui ó mais ou menos que se abrindo essa aqui tá dando aqui vinte e nove já de largura vou por aqui no no tronquinho aqui aqui tá dando quarenta sessenta centímetros aqui ó sessenta centímetros lá do do contando com cabo então muito essa outra aqui ó contando com cabo essa aqui tá dando aqui ó cinquenta e quatro então são folhas essa outra aqui tá dando lá do cabinho para cá contando com cabinho lá do adoninar essa coisa tá dando aqui sessenta centímetros também então um couve muito bonito ó olha que legal aí ó uma maravilha ó e esse tipo de couve aqui ele fia muito ó já tem aqui um monte de de mudinha aqui ó então esse esse aqui já não já não já não fia o que nós temos que ter cuidado gente com couve é o pulgão esse aqui ó não tem ainda mas tá começando aqui um aqui ó tem que tratar eu vou esburrifar aqui um água de fumo como eu comprei fumo de corda e você tem que esburrifar senão aqui ó deixa eu ver aqui não tem ainda mas tem que ter cuidado aqui ó aqui ó não aqui não tem que ter essa folha aqui tá um pouco já velha olha mas aqui ó aqui eu tenho um pezinho mais de outro couve olha que bonitinho aqui é mas tem que aguar cedinho todo dia para poder a gente ter aí uma folha bonita lembrando isso aqui não é plantar e deixar não você tem que estar sempre cuidando parece que ele sente a sua presença eu tenho umas muda dessa aqui em outro terreno e devido a não poder ir lá todo dia aguar bonitinho ele não tá tão bonito viu olha só aqui minha gente esse couve aqui é da mesma idade tem até a terra tá molhada porém não tem um cuidado especial igual aquele que tem lá em casa aí ó tá vendo aqui o pulgão aqui ó ele dá esse pulgãozinho aqui ó tão como ele parece que ele sente a sua presença você todo dia chegar a aguar mexer nele não sei se eu tô falando bobagem mas a gente não olha aqui tem molhado aqui ó a terra tá molhada porém olha só o tamanhozinho a fazer a mesma coisa aqui ó aqui temos outro também aqui ó olha olha só olha a folha tudo raquítica né olha olha o pulgão que ele faz aqui ó na folha aqui ó então parece que a presença da gente é é essencial para que eles cresça melhor também né e voltando aqui ó o que eu quero dizer isso não é só plantar tem que plantar aguar e o adubo tem que ser bom lá não tem adubo de galinha por isso que é assim e não tem água todo dia no tronco assim que eu ponho todo dia cedinho põe de manhã de tarde lá tem água da chuva porém a terra não é muito boa então o cuidado gente vai isso aqui ele precisa de uma boa alimentação que é o esterco né que eu coloquei aqui e também a água entendeu tom isso aqui isso aí a diferença e aqui nesse saco aqui eu junto os adubo e guardo aqui ó para sempre quando lá eu pego lá o esterco das galinhas limpo igual aqui tem um pouco de mato tem esterco galinha tem um pouco de terra e também algum pedaço de madeira alguma coisa assim serragem né que eu ponho e pois então meus amigos e minhas amigas ficamos por aqui com esse vídeo agora a gente vai trabalhar no canal Zé Maria Lima produzir vídeo para o outro canal e é isso aí um abração fica todos com Deus e vamos que vamos fui minha gente tchau esse aqui é meu pequeno espaço e a gente sempre tá mostrando algumas coisinhas do meu dia a dia fui tchau Abraço